Ah, manda aí considerações finais, mas antes promete para os teus pais. Fica em pé, mano. Ok, pessoal, thanks por fazerem com que Scoop esteja cá. O Fred acaba de dizer que não vai poder ler os e-mails porque estão abarotados. Ah, pode ler. Cinco só? Ah, cinco. Sei que são cinco mil. Essa é a graça, quanto tempo tem aí dentro da antena, pá? É, não, espera, não, é certo, não, não tenho, mas eu tenho muitos e-mails aqui de Scoop-Doo, pá. Quiet, mano, ei, xe, das mulheres aqui de Scoop-Doo, é, Scoop-Doo mesmo. Espanha, mas é incrível que eu não alimento as vezes espanha, mas tem espanha. Ah? Tá bom, eu sabia. Ei, hello, vou mandar um e-mail aqui. Alô, Scoop-Doo, eu sou o Márcio, acompanho o teu programa, acompanho, eu curto o Atrações de Lixinga e dizer que eu gosto muito das suas músicas. Mas Scoop-Doo, você não lança? Quais são as músicas que o povo gosta, pá? Senda, gotando as gavetas para o povo, mano. Amílton diz, Amílton diz o seguinte, Haladoc Zig Zenda, é teu nome? Ah, o nome de guerra é isso. Zig Zenda? Seu teu fã número um, força. Ei, Zig Zenda. Pereira Xignani diz, boa tarde, Moze, mandaram o ala ao Scoop-Doo. Ele está de parabéns por ele ser o rap verdadeiro, força aí. Mandaram o xará para todos os niggas de Moze, except os amadores. Pereira, Boze, Chimui. Scoop-Doo, é verdade. Palavra, as tuas niggas. É, pá, tem que sair, tem que sair, pessoal, pá, de verdade. Agora que estive cá, eu vos prometi, já não tenho como voltar atrás. Dizer por causa disso e aquilo, só posso lançar, meu. O Abel Niavene diz, Halad, com Vasco, será que é assim que tornou-se pai, ainda vai quando há nos palavrões? Ei, 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 calma aí. Grande rapidez, embora muito gotica, mudando certo tipo de linguagem, ele muda o monstro. Gótico, é o que é isso? É o que é gótico? Gótico, mas eu, mas eu não sou gótico, gótico são aqueles que rezam no cemitério à noite, vão dar festas nos cemitérios. Em Moçambique não temos góticos, não temos, e aqueles que põem piercings, tudo preto. Então por que ele está a dizer que você gosta? Se calhar, porque o diferença, aquilo, é isso que você quer ver, que se calhar eu não aposto das músicas, mas nessas músicas que tem se lançado agora, esse comboio de outros rappers, quando dizem, vamos falar uma música que tem dinheiro, eu sempre digo, não tenho dinheiro, fala a verdade, então é nesse sentido que ele está a dizer. Não, não é importante dizer, mas não podemos ter a sua... É pá, Lil Wayne fala o que tem, eu não tenho. Não, mas se você não tem, não tem. Daqui a nada, vamos apertar no chapa, Lil Wayne tem caros. E eu também, quem disse que eu tenho caros, vocês vão ver o muito freio, vocês estão dublingados, o muito freio não tem caro, mas, velho, chega, no fim das contas eu tenho que beber o malão, o Jandinho também, o Maninho que comprou caro agora, eu estou malo, eu tenho que beber o malão. Estamos a gastar as solas do sapato. Deixa-me ler mais um e-mail aqui. Boa noite, atração, hoje é o Gramaninho de Scooby-Doo. Quero saber quem é o seu da... M... E... M... M... M-H-T-S, yeah. Não sei, né? Só que a M-H-T-N não está a reparo agora, mas a M-H-T-N está a orgão dos afestas, assim, é nome de Fáucio, né? Fáucio é ali, os nomes da afestas, eles se chamam da afestas, eu não sou o Maninho das Nights, acho que é um curto, porque não, senão eu não me encontro por aí. Arnaldo diz o seguinte, que tal, escuto, eu sou Arnaldo da Beira, ver que tens muitos fãs, na Beira, escuto, o... Ele gosta, todas as músicas dele falam mal de ti, sic, sic... Tipo sic, que punchline, para ele ou ele é... O Reira, responde-me, quem é que ele gosta? Ele gosta, não, acho que a pessoa não percebe, mas ele gosta, para além de ser um rapper, é um brada, ele gosta de mim, acho que também, acaba demonstrando o amor dele nas músicas. Ah, ok. Então, portanto, ele gosta tão barato? Já, se calhar... Não, é como quem diz, meus irmãos, eu sou um cão morto, que não escuta duplo, por exemplo. Já, então, a percepção da outra pessoa é diferente. Ok, vai fechar o programa com o Pristalha. Ok. Mas, a palavra, não é que tem insulto, pai. Não tem insulto, não tem insulto. Não tem insulto. Ah, tens que ver... Without, não é insulto. É o quê? Without, é que without, vocês são da Tim Withers. E aí, rapaz, já mudaram assim, meus colegas. Já mudaram. Tumba, o quê? Tumba, tão. E aí, vai, mas bem-ma-uidas, também é nice. E aí, brincadeira, pessoal. E aí, eu ganho com as niggas, pai. Esses rapas são... Esses rapas... Esses niggas... E aí, man, sabe qual é a vontade desses niggas, que são os meus convidados? É quatro sons, é o único programa liberal, mano. É um programa, é o único programa que você pode se expressar, mano. Aqui não há... Tipo, porque... Nada, também. Ei, eu gravo os dois votos, tem que voto. Para a liberdade que vocês cedem, que é o programa de atração. Porque, afinal de contas, não seria atração. Seria qualquer coisa, tipo, concorrência. Sem querer zingar. Era o pessoal que está a mandar mensagens para mim, tanks. Mas, no ar, não se atendem chamadas. Já estou com o corpo a vibrar aqui. Deixa-me ler aqui mesmo, para cá a boca a ver. Quanto tempo tem, Danteno? A minha raça diz, alô Fred, o atração já esteve agitado, mas hoje, mano, tá forte. Muita carga, aí, zic-zac, gramédia, dreads, mandaram um piso da família, machado. É, é muito fácil, pô. Tem que ser, chamem-me lá, as províncias, agora já estou de volta. Falem com o Fred, pô. E, sempre, é assim, diz uma coisa. Sempre sentiste esse feedback dos fãs? Sempre, sempre. Isso é bom, pô. Como quem diz, se calhar é por isso que um gajo não grava, tanto saber que as pessoas gostam de mim, fica fazendo saber o que eu vou fazer. Mas, olha lá, eu quero que depois me dê a audiência de hoje. Esse tipo tá até muito, muito a menos, a Falendem, mas será que a audiência subiu hoje, ou o quê? Depois quero ver isso, a audiência. Ah, ok. Tamo a dizer que são os teus fãs, depois... Olha lá, vamos a mais um e-mail. Renato diz, bem-vindo, zic-zenda. Gostei desse teu novo beat, força aí. Yeah, thank you, thank you. Ei, mano, o que tu faz, pô? Quarta-feira, aguardem por mais magnésio ao contingente. Pra semana, é isso? E é a boca. Segura aí. Põe-me um dispensa. Urgente. Não, põe, põe, põe. Isso já não tem nada a ver contigo. Se for verdade, isso é atitude de cantores falsos. Oi, Fred! Acabo de ouvir o Augusto Júnior falar mal do topograma no Music Box. Ele falava sobre aquele vídeo. Que baniste. Pode ser a fundo do suspense, não me dá muita ênfase nisso. Tira. Não me dá muita ênfase nisso. Desculpe, deu nosso convidado de hoje. Rala, partiu, boys, cool! Tenho a dizer que este tá segura, tá se tornando um verdadeiro rapper. Rap é poesia, e ele tá mostrando isto, man. Adorei a música, começa contigo. Um niga aí, é de Gramatinho. Valeu, thanks, mano. Obrigado, hein? Epa, ó, vou lá. Eu quero agradecer pela presença. Enquanto os niggas falam mal do Fred... Oh! Não, ah! Deixa o cara aí com os garacos finais. Depois eu vou falar desses niggas. Ok. Thanks, pessoal. Vocês trouxeram aqui o Scooby. Muito obrigado. Beijinho de família. Beijinho de amor, filho. Um rala pra minha niga de Saleh Fuel. Vamos te encontrar pra ver o jogo de Portugal agora. E pessoal das províncias, whatever, papo. Thanks mesmo, de verdade. Das vezes que eu já fui às províncias, nunca fui pra Candar, só fui passear um coche. Mas é pra convidar lá o Scooby, Magnésia, contingente. Big up. Scooby, sucesso. Mas tu já é com um freestyle aqui no nosso papo. Pode ser, pode ser. Ok, DJ, afina tudo. Veres. Mas é um tanto desse freestyle que não seja conhecido, ok? Don't worry, don't worry. Yeah, don't worry, não. Fala mesmo, não que nem sujo. Ok, good, good. Temos que ter... Consideração. Não, as pessoas estão em casa. Tenho lá muito puto a curtir o programa desde o meu filho de Satan. Desde o meu filho de Satan, é cinco meses. Ok. Tem ex-xumice de seis meses. Ok. E tem um siso aí de... Siso, é. É sério. Vai fazer mais um ano. Tá com cinco, vai fazer o sexto ano aí já. Tá na visual, são muitos freestyle, mas vamos lá. Eu fiz dois, a graça também tá curtindo. Vamos lá, um freestyle. Ok. Ok. Deixa-me só ser analista. Embora alguns chamem-me extremista. Vocês estão com os olhos fechados, matando a vista. Vês os burros, ignorantes que curtem crista. Negros que idolatram aquele branco racista. Ninguém sabe o que se passa com a moda. Eu não vivo a antiguidade, nem deixo que ela também me oda. Quantos mulatos são racistas no teu gueto? Eles também vêm de um preto. A ignorância mete medo. O conflito é intenso. Os que mazeram são os primeiros que te apontam o dedo. A amizade, que regua no fundo do peito. Pra todos que me rodeiam, defino com bom senso. Minha mãe sempre disse, dá o dobro que dá onde. A gaiva é o que tememos, mas batemos without. Qual é o futuro dessa juventude? Que diz álcool, pousse e fumo, é o melhor pra saúde. A mulher, cada dia mais inteligente. Aquilo que fazias, te agradece por ter sido docente. Paga-te pela mesma moeda. O amor agora é... Quem dorme, onda, leve. Em cegos, os arrodos reina. É a lei de quem sobrevive. Nascer pobre é defeito e casar com pobre Burice. One. Mais um fruto. Sem suco. Esse gajo. Essa graça, quanta gente tem? Hã? Yeah, o céu. Faz cinco anos, Cíze. Mas eu disse que é seis. É de cinco. Mas eu também tava já ligado faz cinco... Acho que me esqueci. Faz cinco anos. Mais um. Mais um. Mais um. Sem suco. Ok, ok. É duro carregar essa dor. É triste ser odeado com quem está o teu redor. É triste te ver sozinho. É triste saber que pode ser início de um castigo. Dói-me por tudo ser triste. Tudo aquilo que tinha perdi e agora nada me existe. O mau lençol me persegue e a solidão me consola. Mas ela não é triste que existe amor aos inimigos. Eu queria pedir perdão a todos os ofendidos. Me apetece até chorar. Mas as lágrimas não saem. Tem pena de me afogar porque a minha dor é grande. O que carrego nem Jesus pode aguentar por um instante. Ele que suportou a cruz por nós. Que mostramos ingratidão, mas do destino ninguém foge. Um dia nós seremos julgados. Vocês me julgam, mas não sabem de que é que são acusados. E a sentença já está dita no céu. Nunca julgue ao outro. Porque tu também pode ser eu. Mel, quem tem coração perdoa. Qual é o ser humano que não era e não magoa? Amigos, servem para todos os momentos. Não canto serve. E fica à espera de agradecimentos. One. Vamos lá. Geralmente um free state. Muito pena que não sou rap. Mas o Gramado mandou um free state. Ajuda. Ok, mandaram rala para Carbono. Chama César, Magnésia. We make hits para vocês, pessoal. Vamos tirar um vídeo novo para a semana. Ya, para a semana. Vão ser dois ou três. Mas esta semana vai ser um. E para a semana vamos trazer o making of. Programado, né? De dois, ya. Onde vai? E mandaram rala. Bob Sam vai filmar conosco. Manda aí um rala para a malta. Cara, se possa comprar dia 20 ao vc de dormir. É para, pessoal. São raps mais curta. Não, não esquece. Se o Hermínio parar de lançar, vão lhe criticar que já não aguenta. E agora que está a lançar, vamos mostrar que ele ainda tem peso. Pessoal, uma das melhores vozes de África, austral. Não precisamos de pessoas de fora para podermos dar valor. Vamos valorizar o que é nosso. Hermínio tem uma voz excelente, dopa. Somos muitos. Cantamos bem por vocês. Se vocês não nos ajudarem, vão estar a matar a nós. E não matem esse programa, que é 100% moçambicano. Raiz é aqui, pessoal. Epa, tem. Miramar. Fala-nos bem, puto. Sente-se. Eu não estou de zero, né? É, que se não. Não, grande. Sente-se. É, que se não. Sociologia, pessoal. Rapazé das dreads, mais beijos. Não, o grame é de ouvir, puto. Rapazé das dreads, o meu tem zeros bonitos. E dizer que não matem também o meu sonho, porque este é um dos maiores sonhos de tantos que já fizeram sentir aqui no programa de atração. Porque, afinal de contas, é só nós a liderar a audiência. Vou fazer o meu último break. Logo após o break, eu volto para atender o telegião surteado para o nosso game de hoje. Se julgou, fique atento. Não troque de canal. Logo após o break, eu volto para atender o surteado para o nosso game de hoje. É só nós, sem dúvidas, a liderar a audiência. Eu vou fazer o nosso game de hoje. E aí E aí E aí